Ora então, B-Roll Olá, meu nome é Tiago, bem-vindos à Toca do Lobo Toca do Lobo Toca do Lobo Loba da toca Toca da topo Toca da luta Toca da bota Olá, meu nome é Tiago, bem-vindos à Toca do Lobo E hoje vamos falar mais uma vez sobre B-Roll Já não é novidade nenhuma estarmos a falar este ano sobre coisas de vídeo E tendo em conta o rumo que o canal está a tomar Vamos então falar desta treta que é o B-Roll Tenho aqui o meu telemóvel comigo que me vai ajudar para eu não me perder muito Eu vou meter isto tudo Hoje é domingo, é dia de sair vídeo Como não tenho vídeo, estou a filmá-lo agora Vou editá-lo hoje e vou lançá-lo hoje Tem que ser tudo muito rápido e tenho aqui o telefone comigo para me ajudar Na produção de cinema e televisão, B-Roll é filmagem suplementar ou alternativa intercalada com a foto ou tema principal O termo A-Roll, referente à filmagem principal, ficou fora de uso Ou seja, o B-Roll, como eu já disse, é tudo o que contextualiza aquilo que nós estamos a fazer Aquilo que me diz que eu estou a ir de um sítio para o outro e que mostra o que é que eu estou a fazer e onde E que tipo de sítio é que está à minha volta Quem é que está, se é bonito, se é feio Vocês já perceberam os que E como tal, vocês já viram que eu sou um grande adepto do B-Roll Eu gosto de contextualizar os vídeos e os sítios onde estou E a Toca do Lobo começou a utilizar B-Roll quase desde o dia 1 Eu não podia deixar passar o ano de 2019 sem me lembrar dos melhores momentos, como já foi feito Mas neste vídeo vamos falar dos melhores B-Rolls Pois é, Top 5 B-Rolls na Toca do Lobo Isto é aquilo que eu acho que foram os melhores B-Rolls dos melhores para o pior Tendo em conta o material que eu tinha, que tenho Bem filmado, mal filmado, se foi bem editado Em 5º lugar, o do hospital Quando eu fui buscar o Lucas Acho que foi engraçado, não só pelo facto de ele... Não tem nada a ver com o tema dele ter nascido Que é super importante, obviamente Mas foi um bocado engraçado trazer a GoPro ali comigo E tendo em conta que foi filmado com uma GoPro Sem grandes condições Trazer a câmara comigo e basicamente tentar fazer ali uma coisa engraçada De coisas invertidas e não sei o quê Vocês já toparam os temas Um.. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Em quarto lugar, a sopa. Mais uma vez teve a ver com o Lucas. Já que há sound design, há efeitos sonoros. Já há uma preocupação diferente com as coisas. Embora tenha sido filmado com uma mão, já usou softboxes para usar a iluminação ao meu gosto. Joguei um bocado também com a disposição do vídeo e daquilo que ia acontecendo durante aquele bocadinho. Joguei um bocadinho. Joguei um bocadinho. Joguei um bocadinho. Joguei um bocadinho. Eu vou para o terceiro, não é? Em terceiro lugar, a barbearia. Embora não tenha sido eu a filmar, acabei por ser eu a editar. Portanto, está ali um trabalho só na parte da edição, tendo em conta que eu trabalhei com shots que foram filmados por outras pessoas. As ideias podiam estar na cabeça das outras pessoas. Portanto, eu tive que ser original na edição. E acho que ficou porreirinho porque meteu lá o pessoal todo, jogar com o bilhar, com o som, com o clima, com as cores. É pá, vocês também já perceberam assim. Tchau! Tchau! Em segundo lugar, dicas de vídeo. Foi um vídeo que saiu assim do nada, porque a Ana tinha dito que queria tirar umas fotografias e eu fui também. Fiz ali um vídeo. Eu nem expliquei nada de jeito. Um dia deste eu vou explicar mais a série. Mas aproveitei o facto de o Miguel estar comigo. Também comecei a trabalhar no After Effects. Fazer coisas diferentes. A renderização 3D. Tracking 3D. É pá! E ficou uma coisa muito curtinha, mas muito sexy e porreira. Com umas transições e máscaras. Algumas técnicas que se vão aprendendo no software de edição. Segundo lugar, mesmo sem sombra de dúvida, dicas de vídeo. Tchau! 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 Pois é! Não, não dá. Tchau! 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 Número 1! Número 1! O café! O B-Roll que eu fiz, que recebeu mais elogios e comentários. Telefonei-me a pedir já cenas que eu vou fazer graças àquele B-Roll. Uma maneira nova de abordar as coisas e foi tudo feito à mão. Sem gimbal, sem estabilizador. Esta câmera não tem IBIS, que é InBody Stabilization, não dá? Por isso acho que foi mesmo o melhor B-Roll que eu fiz até hoje. E abriu-me uma porta para o tipo de sequências e técnicas que eu vou começar a utilizar muito mais vezes. O B-Roll foi tão bom que eu vou fazer upload só do B-Roll para ter como apresentação no canal. Quando abres a página e aparece aquele videozinho, vou meter lá esse vídeo porque eu acho que ficou catita. A modelo também ajudou bastante. Cadê-lo? InBody Stabilization O B-Roll EmBody Stabilization O B-Roll Por isso, concordas com a lista que eu fiz e com o top 5 que eu acabei de fazer? Deixar aí um comentário. Se não concordas, diz aquilo que tu achas que é melhor ou pior, se quiseres, se não quiseres, um abraço na mesma. Não te esqueças de subscrever o canal, deixar um like, partilhar e fazer como o Luís, que já fez isso desde o dia 1 e que partilha sempre os vídeos. Number one. Number one. Number one. Por isso, até ao próximo vídeo. Number one.